Flamengo domina a bola com Rafinha, ele vem pela ponta direita, soltou pra Paulinho, entrou na área, rolou pra trás e o Elis, e Mendon guardou, é classificação, é gol do Flamengo, 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 do Flamengo queridão, explode o coração e ganha a vaga aos 43 minutos. Ele ia, bota na rede, explode o Maracanã, o Mendon, é queridão, explode a massa, comemore comigo o torcedor, bota o volume do rádio mais alto, grita o gol do Flamengo comigo, é festa, é classificação, é vibração, e eu cantei a pedra desde o início, se o gol sair no finalzinho vai ser mais saboroso. Há dois minutos do fim do jogo agora, Elis, camisa número 8, Elis fortalece a massa, Elis, esse é o homem, ele resolve, ele decide, Elis, a galera explode, o Maracanã com emoção de Montan, rala, 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 cruzeiro, Baratubom, baratubom, é do Mengão, o todo come no Maracanã e o placar diz, o Maracanã é nosso, Flamengo, 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 Flamengão, Flamengasso, Mengão, queridão, Flamengo, o Elis, cruzeiro, cruzeiro, zero, rala. Baratubom.